Oi! Estava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem macho Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack Matador Atenção, eu sou o Jack Matador Jack, 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 Jack Oi! É na rua da... Jack, 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 Jack Tão fazendo pipete Jack, 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 Jack Jack, 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 Jack Todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Vai dançar, vai dançar Aqui no baile da China Baile da China Baile da China Baile da China Estava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mal Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack matado Atenção, eu sou o Jack matado Jack, 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 Jack Oi, é na rua da vida Jack, 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 Jack Todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Vai dançar, vai dançar Aqui no baile da China Baile da China Baile da China Daqui, 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 daqui Banca da China Baile da China Baile da China A CIDADE NO BRASIL